No momento da taxa de desemprego no país, há setores da economia em que sobram vagas e faltam profissionais qualificados. 75% das vagas oferecidas pelo SIM, Serviço de Intermediação de Mão de Obra, em Salvador, não são preenchidas por falta de qualificação dos candidatos. Robert Valdo é técnico em eletrônica desde 2012 e está há um ano desempregado. Apesar de ter uma especialização, não tem feito cursos para se qualificar. Terei que ter mais oportunidade de cursos. O que falta para você fazer mais cursos? É disponibilidade, na minha área mesmo é pouco. Tem poucos cursos na minha área. São caros? São. Já Luciano quer uma vaga como armador de construção civil. Ele tem anos de experiência prática na área, mas não tem feito cursos e não conseguiu concluir os estudos. Tive família, fui obrigado a sair para trabalhar logo, abandonei os estudos. E nunca teve oportunidade de fazer cursos na área mesmo da construção civil? Não, tive não. Já Adriano ficou sem emprego há dois meses, quando a terceirizada em que trabalhava teve o contrato interrompido. Só que ele sempre faz cursos de qualificação na área em que atua. A gente tem que sempre diferenciar e buscar melhora, né? E do jeito que está difícil já conseguir emprego e você ainda não procurar especializar, a coisa vai dificultando mais ainda. Todos os dias o SIM, Serviço Municipal de Intermediação de Mão de Obra, fica lotado de pessoas à procura de uma oportunidade. Mas chama a atenção que das mais de 11.200 vagas ofertadas em 2015, somente 2.800 foram preenchidas. A gente encontra candidatos que possuem um perfil, talvez, comportamental, mas na hora de comprovar uma qualificação, ela não existe. Tem anos de experiência obtidas por indicação, por outras experiências, mas não tem a qualificação exata como comprovar. Chega a ser uma contradição. Enquanto diversos setores estão demitindo por causa da crise, muitas vagas disponíveis aqui na Bahia não são preenchidas por falta de qualificação. Entre elas estão as áreas de informática, indústria, administração e serviços. Faltam profissionais qualificados em serviços como caixa, confeiteiro, padeiro, mas qualificação não é só ter um certificado. A qualidade dessa formação também é importante. O tipo de estudo, o tipo de como o profissional encara a própria escola e a qualidade da própria escola, tanto no nível médio quanto no nível superior, fazem a diferença em formar um profissional mais preparado. O especialista diz que alguns problemas são comuns a todas as áreas, como dificuldade com a gramática correta e não saber outras línguas. E dá a dica para quem quer entrar no mercado de trabalho. Pensar em buscar conhecimentos novos, investir na leitura, não consegue escrever bem quem não lê. Então é muito importante ler bastante. E a comunicação, tanto escrita quanto falada, é um dos fatores mais importantes dentro de uma organização, seja ela pública ou privada.